porque o New York Times publicou uma reportagem esses dias só se fala nesse negócio dita vídeo Bolsonaro enfrentando investigações se escondeu na embaixada da Hungria se escondeu? aí diz o seguinte vídeos da câmera de segurança obtidos pelo New York Times mostram que o ex-presidente do Brasil passou duas noites na embaixada na Hungria em uma aparente busca de asilo está no título da reportagem caramba é mesmo assinam a reportagem Jack Nickas é um deles Christoph não sei como se pronuncia o sobrenome desse cara Ketel e aí tem dois brasileiros Leonardo Coelho e Paulo Motorim e uma coisa que eu aprendi com Olavo de Carvalho é a não ir atrás da coisa institucional não ir atrás da instituição porque isso é muito difuso eu gosto de saber quem são as pessoas já que eles assinaram eu fui atrás de quem são as pessoas quem são os repórteres o Jack Nickas esse aqui esse cabelo bonitão deve ficar no Rio ah não está escrito aqui que fica no Rio meu Rio de Janeiro é malandro o cara do New York Times vai ficar no Rio ele é o chefe do escritório do New York Times do Rio de Janeiro e comanda boa parte da cobertura do New York Times da América Latina então esse é o sujeito que encobre a ditadura brasileira para o exterior não é nenhuma novidade eu conto no meu curso como o The New York Times encobriu e fez propaganda para a ditadura do Stalin está tudo certo só que os horrores do Stalin rolou modo foi encoberto pelo New York Times então Jack você está fazendo aí está junto com o que está com seus com a linha editorial do seu jornal você é o cara que omite e permite que os americanos não saibam o que está acontecendo no Brasil deu chegar no congresso e os caras falaram pô não vi nada eu falei claro só tem correspondente no Brasil da CNN do New York Times e do Washington Post os três jornais que estão ficando à esquerda da TV estatal da Coreia do Norte então essa é a face essa aqui é a face que encobre a ditadura do Brasil mas na hora de falar sobre Bolsonaro é tchutchuca na hora de falar do Xandão mas na hora de falar do Bolsonaro não é Jack conseguiu imagem da embaixada pô dá um gria hashtag respect eu também tenho fontes também obtenho as coisas pô o cara tem um negócio desse hashtag respect eu achei legal que tem aqui um pedaço aqui ó que ele fala assim como todos os jornalistas do Times inclusive eu esqueci o nome do cara agora ganhou Pulitzer por ter escondido o Rollo Modler e feito propaganda do regime do Stalin eu estou comprometido em manter altos padrões de integridades delineados no nosso livreto de eca jornalística uma chave no meu trabalho de reportagem é a empatia e a mente aberta eu trato todos os personagens com a mesma honestidade e respeito a despeito das suas origens ou visões de mundo eu sempre tento luto para fazer para para ter certeza que as minhas reportagens e não nenhuma preconcepção que eu tenho dite a história como resultado o meu o resultado eu espero é mais imparcial mais acurado e apenas jornalismo melhor isso está na página do cara de pau pô essa cara aqui invernizada com óleo de peroba ele que está no Brasil descubra o que é o óleo de peroba aqui a gente tem o English Oil que você passa na cara é um negócio assim absolutamente cara de pau mas calma que não é só isso eu fui ver quem é o Leonardo Coelho abri o LinkedIn dele o jornalista jornalista freelancer e tal contribui com o New York Times é é congresso em foco e tal o segredo foi quando eu achei esses caras aqui o The Night Center for Journalism in America essa é uma organização dentro da ultra-esquerdista Universidade do Texas financiada eu gostaria de saber por quem que banca a propaganda da esquerda no mundo oi eu vou ter que parar o vídeo só pra te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei pra vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o Locals onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo meu grupo de elite um grupo fechado de whatsapp só pros patronos além de fazer reuniões de zoom mensais comigo pra gente discutir a situação do Brasil e do mundo você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia usa o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado perdão a propaganda do jornalismo de esquerda latino-americano pro exterior depois pesquisa eu não posso ficar aqui no programa mas eu só quero que vocês entendam que esses caras esses caras quando vocês forem lá abrir a lista das pessoas tem brasileira tá muito brasileira quando você for abrir abre um por um que vocês vão ver quem são esses caras é todo mundo de esquerda e aí cara você tem que fazer o curso fim da América por isso que eu tenho que abrir uma turma de novo cara você tem que entender as conexões entre a esquerda entre os bilionários que financiam essas iniciativas os jornais as agências de secagem de fato as ONGs você tem que entender a ligação entre esses caras todos é por isso que a esquerda nada de braçado os caras nadam de braçada o cara foi lá e ajudou o New York Times a fazer a reportagem pra detonar o Bolsonaro tem coisa nesse Night Center for Journalism caluniosa a meu respeito eu já até estudei aqui a possibilidade que não dá tempo de entrar com uma ação de difamação aqui nos Estados Unidos porque eles estão baseados aqui nos Estados Unidos tá na lista ainda uma calma que não acabou eu guardo sempre o melhor pro final vamos ver quem é o tal do Paulo Motorin o Paulo Motorin que tá escrevendo pro New York Times é simplesmente do The Intercept Brasil se você não sabe o que é o The Intercept é o jornal de extrema esquerda vocês não sabem essa história tem que saber o jornal de extrema esquerda financiado por um bilionário chamado Pierre Omniger que é fundador do Ebay um desses ricos que financiam todas as causas de esquerda ele tem uma atuação gigantesca no jornalismo financia boa parte das agências de checagem de fato e onde trabalhava como um dos fundadores o Glenn Greenwald o que aconteceu o Glenn Greenwald que é um cara que eu sempre digo que tem integridade jornalística resolveu começar a criticar a administração Obama Obama Biden o que aconteceu os caras do The Intercept botaram o fundador pra fora porque ficaram com medo de perder a mamata de grana dos bilionários pro partido democrata vocês entendem como a esquerda nada de braçada mas eu nem tô acabando porque eu quero que vocês vejam porque tudo isso é informação pública então vocês veem repórter do Brasil de fato repórter do Intercept poder 360 até gosto do poder 360 talvez por isso que ele não esteja mais lá mas opa quer dizer que março de 2015 abril de 2016 ele trabalhou no governo federal secretaria nacional de juventude da secretaria geral da presidência da república entendi eu não vou falar nada eu vou deixar que vocês tirem as suas próprias conclusões o que dá pra eu falar sem medo de ser feliz é que além dos indivíduos no qual nós fomos agora vimos quem é quem o New York Times é uma publicação hoje assumidamente esquerda a ponto da Barry Weiss e outros editores terem deixado o jornal porque não há mais diversidade de opinião só que ao contrário do que diz o manual de ética do New York Times que só serve se for cumprido isso aqui é jornalismo factual misturado com jornalismo opinativo vou explicar a diferença o que eu Paulo Figueiredo faço é jornalismo opinativo eu coloco os fatos e aí eu dou as minhas opiniões todos os meus espectadores sabem as minhas opiniões pode gostar você pode não gostar mas todo mundo sabe as minhas opiniões o New York Times por sua vez ele diz que faz o tal do jornalismo objetivo tá aqui no perfil inclusive do Jack então eles tem que narrar os fatos os fatos e aí eu digo Bolsonaro na embaixada da Hungria é um fato tá tudo certo Bolsonaro fez se investigar enfrentando investigações na embaixada da Hungria é factual já é uma forma uma técnica manjada no jornalismo de você levantar um questionamento do leitor mas eu deixo passar agora se escondeu na embaixada da Hungria aí não é fato Jack a aparente busca de asilo não é fato Jack pertencem a uma coluna de opinião e aí Jack você pode pedir o New York Times é conhecido pelas suas opiniões o New York Times é conhecido pelas suas opiniões então basta vocês entrarem e verem os editoriais de opinião do New York Times tem algum do Jack lá não isso só que isso é reportagem e quem diz que não tem provas ora o próprio Jack tá aqui jornalista do New York Times isso já é no Paulo Figueiredo show jornalista do New York Times diz que não há provas que Bolsonaro pediu asilo político aí tá aqui o próprio Jack o que posso afirmar é que não possuo provas disso ué numa numa Raquel Landin interagindo com ele CNN Brasil interagindo com o The New York Times imagina o cheiro que devia estar ao redor o que eu posso afirmar é que eu não possuo provas disso não há certo não há provas disso diz peraí 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 Bolsonaro enfrentando investigações se escondeu na embaixada da UGRIA aparente busca de asilo mas não há provas disso então por que você tá escrevendo se não é o cara factual se não é o cara aqui que tá dizendo da ética jornalística do manual de ética jornalística empatia em uma mente aberta sem preconcepções jornalismo acurado hein Jack Jack era mentirinha Jack ou era preconcepção essa técnica de jogar as coisas no meio do caminho até técnica velha jornalística diz o cara fulano de tal foi visto no Leblon onde fica a famosa sauna gay do Leblon e gerou especulações sobre a sua sexualidade ora você já tá dizendo que o cara é sem dizer que o cara é é uma técnica manjada isso aí não é manual de jornalística isso é aula 1 vai primeiro período jornalismo vagabundo de quinta categoria você me desculpa só que vocês ficam mantendo esse ar de essa fleuma não nós somos o New York Times não nós somos você que é jovem pan bogueiro jornalismo ai meu Deus nós não nós somos o New York Times nós temos essa fleuma nós somos isentos somos éticos sem preconcepções nossa visão de mundo não 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 contamina o nosso jornalismo factual isso é uma fraude isso é um militante militante que é rota caviar é o pior tipo de gente que tem prefiro 10 mil vezes os jornalistas assumidos de esquerda do que esse tipo de gente 10 mil vezes vocês estão brincando comigo Jesus vem ao mundo e a coisa que Jesus mais condena é a hipocrisia quer ter a tua opinião de esquerda tamo junto a gente debate mundo porra grupo das ideias agora não jornalistas isentos vai descatar porra por isso que vocês me odeiam porque eu exponho vocês nominalmente quem é quem ninguém faz isso agora vem as perguntas temos que fazer perguntas jornalismo também é fazer perguntas mesmo jornalismo de opinião a minha pergunta é quem vazou o vídeo como é que vocês tiveram esse vídeo não estou dizendo que tem crime nenhum quem diz que tem crime quando você divulga informação sigilosa na imprensa isso é coisa do Alexandre ele diz que eu cometo crime quando digo o que acontece no alto comando pelo visto vocês não está tudo certo parabéns eu inclusive nesse ponto tiro o chapéu mas quem vazou isso para vocês e com que intuito ninguém vai perguntar não vai ter um jornalista que vai perguntar como é que o New York Times obteve essas informações vocês estão protegidos sigilos de fonte está tudo certo a polícia não tem que perguntar não mas eu posso questionar eu tenho algumas hipóteses a primeira hipótese é que a diplomacia húngara pode ser dominada pela esquerda agora o departamento o Itamaraty brasileiro é completamente dominado pela esquerda perfeitamente possível o departamento de estado americano é totalmente dominado pela esquerda e a gente vai chegar lá calma é normal que a área da diplomacia global seja dominada pela esquerda o mundo não está nessa merda de dar gosto à toa a diplomacia é dominada pela esquerda então essa é uma opção um cara lá de esquerda do Itamaraty anti-Bolsonaro viu esse troço e vazou eu acho uma história interessante violação da soberania da Hungria o Urbano vai investigar isso? tomara que investigue a segunda opção hipótese que eu levantei aqui na minha cabeça é que tenha sido um serviço terceirizado seja um site terceirizado uma empresa terceirizada que faz a segurança administra as câmeras e tal o jornalista foi lá deu uma cantada às vezes dá um incentivo financeiro lá para o cara não estou dizendo que aconteceu mas pode acontecer e aí as imagens vazam não sei mas existe uma terceira hipótese a terceira hipótese é que um serviço de inteligência estrangeiro de espionagem tem obtido essas imagens é uma hipótese justa e de posse dessas imagens tenha vazado para o New York Times é claro que quando a gente pensa nisso imediatamente vem a China que faz muito a Rússia também faz mas a China faz muita espionagem tem horror ao Bolsonaro todo o interesse em ferrar com Bolsonaro e poderia ter obtido essas imagens é uma possibilidade mas aí eu lembro que pior do que a China nesse momento são os Estados Unidos e eu lembro também que coincidentemente vocês entrarem no site do Paulo Figueira do Show vocês vão achar gente eu acho aqui no meio do caminho falando com vocês mas eu lembro que na semana passada a diretora da CIA estava no Brasil né deixa eu ver se eu acho aqui no site para botar aqui na tela para vocês não vou achar muita notícia muita notícia deveria ter separado aqui antes para vocês mas esteve no Brasil a diretora da CIA semana passada coincidência né aí na semana seguinte vem essa informação lembram que a CIA segundo o Financial Times aliás no qual também escreve um desses meninos aqui que eu citei a CIA foi aquela que pressionou né para garantir a eleição do Lula líderes civis e militares então fica aí a suposição para vocês se foi isso se não foi isso deixar a suposição aí para vocês tem certas coisas que eu sei tem certas coisas que eu não sei mas eu posso perguntar né perguntar não ofende na verdade mas é claro que o objetivo desse negócio da Hungria da embaixada e tal o objetivo disso não foi jornalismo o objetivo é pressionar e na verdade criar uma fundamentação jurídica para a prisão preventiva do Bolsonaro e a única coisa até agora que poderia embasar um dos critérios da prisão preventiva é a garantia da instrução penal e se o Bolsonaro se refugiasse na embaixada da Hungria ele estaria de fato fora das garras da ação do governo brasileiro e não eu não vou dizer aqui para vocês que eu acho que o Bolsonaro resolveu passear dois dias na embaixada da Hungria para bater papo com líderes eu tenho que ser honesto com vocês a pessoa pode defender e ficar defendendo o Bolsonaro mas esse não é o canal para ficar defendendo o Bolsonaro não vou fechar os olhos não vou ficar aqui inventando factoides para defender o Bolsonaro eu acho que talvez o Bolsonaro estivesse lá para não ser preso um monte de operação estourando contra os seus aliados ele foi para lá é legítimo eu acho absolutamente legítimo aliás o único direito que você tem quando você é preso é o direito de fugir a responsabilidade de capturar é das autoridades mas isso mostra duas coisas primeiro que ele sabe que corre risco de ser preso e o risco é cada vez maior e lembra antes tinha gente dizendo não vai ser preso nada eu estou exagerando etc e o segundo que ele jamais deveria ter voltado ao Brasil errou mais um xadrez 4D dele e agora está aí nesse corner eu não vou ser desonesto com vocês agora direito dele esse negócio do Alexandre vir ah quero explicações explicações de quem meu filho não é mãe dele Bolsonaro não é denunciado pelo menos não era até aquele momento de crime nenhum agora tem o negócio da vacina mas não era na época e mesmo que fosse é um homem absolutamente inocente nos olhos da lei não tem que explicar para o Alexandre bosta nenhuma a explicação porque eu quis não deveria colocar o artigo 5º da constituição não lembro qual é o inciso direito de revir aliás o presidente estava irritado mas deu essa essa seguinte entrevista aqui que eu vou colocar para vocês tem um sistema o ministro o ministro intimou o senhor dar a explicação o senhor vai dar como é que vai ser isso algum crime porventura tem crime tem que explicar o que suspeita de crime mesmo que ele tivesse do lado está no direito ou você manda prender o cara ou você não manda prender enquanto você não manda prender mas por que que dormiu lá eu não vou te responder tem muita senhora aqui então não acho crime nenhum nisso ou aventura dormir na embaixada ou conversar com o embaixador algum crime nisso não tem crime as imagens me parece que são do blog do Lisboa que a gente boa e ele está reclamando do nível da imprensa aqui mas eu não vejo mal na imprensa fazer essas perguntas para ser bem só vou perguntar da baleia vamos para falar da Marielle Franco Marielle ninguém fala mais passei seis anos sendo acusado e mataram a Marielle Franco seis anos chegou a falar dali acabou o assunto agora acabou o assunto vamos falar da Marielle Franco vamos falar dos móveis do Alvorada que eu acusado ter desviado 260 móveis do Alvorada chega de perseguir meu Deus do céu é muita mentira mas aí ele fala chega de perseguir dá um tempo para a gente dá um pouco de paz para a gente parece que eu tomar uma Coca-Cola na esquina vou ser questionado porque boa aventura aquele puteco é de alguém que está irregular com alguma coisa igual o Silas Malafaia estou atacando o Silas Malafaia porque assim presidente eu sei que o senhor está apelando na humanidade do jornalista mas essas pessoas estão possuídas por entidades demoníacas esquece ninguém vai falar de Marielle mais porque Marielle cumpriu a função dela que eu mostrei hoje no início do programa ninguém vai falar mais não adianta o senhor apelar para a humanidade ah me dá um pouco de paz não vão dar paz sabe quando vão dar paz quando o senhor morrer também não vão dar paz eu digo isso que não dão paz ao meu avô até hoje não dão paz aos sucessores dele não vão dar paz aos seus filhos vão dar paz nunca presidente não adianta o senhor pedir paz o senhor está em guerra há muito tempo o senhor vem pedindo paz encontrando o Alexandre na casa do Ciro Nogueira carta com o Temer acordo daqui diálogo dali não tem paz não vai ter paz não adianta apelar para a humanidade desses caras não adianta isso não é jornalista isso são militantes políticos travestidos de jornalistas travestidos de jornalistas isentos o fato de que ele não tem volta a dizer não tem nenhum problema os caras perguntarem o que ele foi fazer lá mas eu estou explicando que todo ciclo de reportagem tem um objetivo e esse objetivo é um objetivo de militância teológica e ninguém acha anormal que o presidente tem que ficar explicando ao STF ex-presidente aliás um cara sem prerrogativa de foro por que ele foi na embaixada na Hungria por que ele foi no banheiro fazer cocô o fato de você perguntar um troço desse o fato de você pensar que o presidente está tendo que se esconder numa embaixada isso já mostra que ele não está num país livre ora se eu falar aqui nos Estados Unidos que isso está acontecendo as pessoas vão achar graça é fácil coloca faz a gira-chave para o Trump o Trump está com o passaporte dele está viajando está fazendo campanha é elegível está fazendo comício está liderando as pesquisas isso é um país que tem o mesmo vírus que o Brasil mas é um país livre ainda é o tal do direito de ir e vir faz parte não tem nada que a justiça possa fazer a respeito e lembre-se esse é um fato ocorrido há tempos atrás mais de um mês e só veio ao público agora pode ser que as pessoas tenham perdido um pouco do ímpeto de prender o Bolsonaro depois das ruas etc o tal clima mas o objetivo dessa reportagem é criar as condições para uma prisão preventiva por isso que eu estou dizendo que é um ato político não é um ato jornalístico então estou dizendo segundo os porta-vozes aí do STF o clima não é de prisão do Bolsonaro agora podem ter certeza a possibilidade da prisão preventiva ela se tornou muito mais crível o plano lembra eu falo sempre que tem facções dentro esse termo é bom inclusive facções dentro do Supremo Tribunal Federal e cada uma é a favor de uma coisa vamos prender não vamos no momento vamos deixar não há clima depois daquela multidão nas ruas não há clima mesmo mas vocês podem ter certeza de que a ameaça da prisão preventiva se torna forte e qualquer mandado de prisão preventiva vai citar essa reportagem podem ter certeza ela foi feita para isso criar uma base para que eles possam agora prender o presidente Bolsonaro a qualquer momento as bases estão colocadas qual grupo vai vencer o do deixa disso ou da anistia jamais aí a gente vai ver cenas do próximo capítulo que você já vai ver a gente vai ver e a gente vai ver